E aí, meus gelos e queridos? No vídeo de hoje eu vou trazer um combinho de God Juma, Portal e Tridente do Katakuri, rapaziada. Eu acho que esse combinho é um combinho meta, hein, mano. É um combo muito maneiro de se mandar e muito divertido de se jogar, rapaziada. Bora lá pra mostrar pra vocês. Os status são esses, soco, defesa, espada e o combinho é assim. Zero portal, dois pulos, X e Z do God, depois Z do Tridente, X do Tridente e C do God Juma no final, rapaziada. Nesse dummy que é meio casca grossa de pegar, mas nos players pega 100%. O preço no Roblox é um pouco casca grossa e por isso eu venho apresentar a vocês a Robux Barato. Lá você encontra Robux Gamepad por um preço muito acessível e com toda a segurança possível. Lá tem mais de 20 mil avaliações públicas, então você pode ficar despreocupado que seu Robux vai cair direitinho. Agora se você tá procurando uma continha que venha com level máximo, God Juma ou até outras que venham com frutas aleatórias míticas no inventário, na Blox Contas você encontra todo tipo de conta possível. Então passa lá, já adquire a sua conta e é isso, todos os links no comentário fixado. Agora que você já sabe onde conseguir aquele Robux Barato também é sua continha de Blox Frut, bora caçar as sacanas. Ai meu Jelica, achei um maninho aqui que ele tá achando que eu não sou o verdadeiro, então bora o PPzinho com ele. Bora o PPzão agora, vamos o PPzão. Aí boa, boa, vamos que vamos, vamos que vamos rapaziada. Vamos ver o que vai sair desse combinho aqui mano, coloquei o combinho aqui e soltar na mente rapaziada. Bora ver se sai. Aqui, pegamos. Beleza. Ok. Beleza. Já manda o Z agora. Já puxa e manda o C. Nossa, funciona hein. O combinho funciona hein meu Jelica. Eu só tava na cameta, mas pelo visto saiu hein GG maninho. Vamos rapaziada, o maninho já voltou. Vamos que vamos. E o bom que essa build aqui rapaziada, eu consigo fazer várias variedades, tá ligado? Não só aquela que eu tinha feito ali. Beleza, acalmou. Cadê ele? Nossa. Deixa eu tentar travar ele aqui. Não travou? Nossa, pensei que eu tinha pego. Tipo assim ó, deixa eu ver. Deixa eu tentar mandar aqui uma variedade. Opa, puxa. Já manda o Z. Beleza, pegou? Não pegou cara. Não tem problema. Vamos mandar aqui ó. Já manda o X e o C pra cima. Ah, GG maninho, GG cara. Caraca, ele me acertou o C do God 1 dele e eu não consegui mandar o X e C sequencial né, que se fala né. Vamos que vamos rapaziada, o maninho já voltou. Tá mandando agora o combinho completo agora. Ok, pegamos. Beleza. Tá mandando aqui, aqui. Beleza. Já manda aqui, levou. Já puxa e manda o C. Bom, meu Jelica, é só o combinho completo. GG maninho. Deixa eu deixar um salvozão pra ele rapaziada. Aí, um salvozão pro ZG Flener. Acho que é assim, mas um salvozão pra você maninho. Tamo junto, jogou muito. Opa, tem um maninho aqui de ai. Se na hora que eu ia falar, o cara já veio congelando, mano. Não tem problema não. Vamos ver. Nossa, eu tinha tirado a sua guita da mão, cara. Tá bom, tá tranquilo. Já manda aqui. Já manda X e Z. Beleza. Já mira pra frente. Já manda aqui. Já puxa e manda o C agora. Nossa, não deu tempo de soltar o C, cara. Caraca, o C não saiu, mano. Oxi, oxi. Ah, agora entendi porque o C não saiu. Olha o lag, rapaziada. Olha o lag que eu estou. Não tem problema não. Caraca, maninho. Você gosta de correr, hein, maratonista? Você gosta de correr, hein? Ai! Que esquivada maravilhosa que ele ganhou aqui agora. Agora eu me compliquei, hein? Agora eu me compliquei, hein? O que é isso, maninho? O que é isso, maninho? Mano, eu tô muito lagado, cara. Tô muito lagado e o cara tá correndo, hein? Ó, boa. Beleza. Será que pega? Não pegou como, cara? Que doideira, mano. O lag tá me complicando legal, hein? Beleza. Tá manduzia? Boa. E agora o manuzinho aqui, ó. Nossa, não levou? Ah, tá, mano. Que lag é esse, rapaziada? Será que é o servidor, mano? Não sei. Eu ia até trazer pra vocês no servidor brasileiro, tá ligado? Só que aqui, ó. Se eu coloco aqui, bra, e perto aqui no... Mostrar aqui, ó. Lotado. Não aparece nenhum pra mim, rapaziada. Não tá aparecendo mais nenhum servidor brasileiro, cara. Vamos ver se o maninho vai voltar, ó. Já tá habilitando ali o PVP, ó. Mas ele ficou meio que com medo. Entrou pra ele na safe. Eu vou deixar ele congelar de novo, rapaziada. Vou deixar ele congelar de novo. Porque ele, pelo visto, só sai da safe sendo congelado, tá ligado? Beleza? Esquiva aqui. Eu mando ali a soguita. Cadê essa lenda? Beleza. Boa. X e Z. Maravilha. Eu mando aqui o Z. Levou. Já puxa. E manda o C. Boa, rapaziada. Agora sim, só o combinho completo. Olha isso. 17.255 de dano em Shark, rapaziada. É muito dano, cara. Vamos ver se ele volta mais uma vez. Não sei se ele volta ou não, hein, rapaziada. Ela colocou Ice na mão, ó. Só que agora ele não tá com o haki, ó. Ó, congela. Não sei também se Ice... Pera, como que funciona a logueia? A logueia é só pra espada, rapaziada? É só pra espada, né? Eu acho, né? Olha isso, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Caraca, ele não ligou o haki e ficou só correndo, cara. Que doideira. Eu vou falar pra vocês, hein, meu Jelic. Acho que ele não volta mais não, hein, cara. Ele tá tentando congelar isso aí correndo. Congelar isso aí correndo. Ó, e lá vem ele, rapaziada. Já tá ali fora da safe, ó. Sempre, sempre vindo, ó. Cadê? Ele ficou ali no cantinho ali, ó. Se escondendo. Congelou. Ih, tá sem PvP. Deu mole. Deu mole, papai. Deu mole, papai. Deu mole, papai. Ih. É você que gosta de bater nos outros quando os outros tá parado? Aí, a besteira que ele é o rapaziada. Ele deu mole dessa vez, hein, cara. Caraca, ele já tá voltando, ó. Já tá voltando. Ele não gostou muito não, hein. Já vamos entrar em PvP com ele ali. Beleza, beleza. Será que pega? Cadê ele? Ficou pra cá. Maravilha, afetamos. Já vamos entrar aqui. Afetou. Aqui, aqui. Maravilha. Deu mole do Z. Agora ele puxa. E mandou o Z, rapaziada. GG, meu gerica. Caraca, cara. Ele ativou a charca até na hora certa. Só que não deu muito bom pra ele, não, cara. Achou uma maninha aqui pra pv, rapaziada. Já chamou. Vamos que vamos. Cretamos. Cretamos. Olha esse lag, mano. Sou eu, rapaziada. Aqui tô lagado, cara. Ok. Beleza. Vamos ter que fazer assim, rapaziada. Tá muito lagado, cara. Tá lagado demais. Beleza. Finge que tomou. E tomou. Boa, meu gerica. Caraca, ele esquivou. O que que ele fez? Agora eu não entendi. Legal. Beleza. Boa. X e Z. Maravilha. Já leva aqui. Já puxa. E já manda ele o C. Ah, que mentira. Ele conseguiu fugir, mano. Chegou um outro carinha ali, hein. Chegou um outro carinha ali pv, eu acho. Não, não tá pv, rapaz. Será que acerta? Nós acertamos, cara. Cadê ele? Que mentira, mano. Vamos puxar. Já vamos daqui. Boa. Já pegamos esse kill. Maravilha. Eu tô muito lagado, rapaziada. Muito lagado, mano. Toma ali. E toma ali. Ah, cara. Não pegou, cara. Já manda aqui o Z. Beleza. Já manda ele o X. Ah, ele esquivou, né. O cara vai acabar me congelando, mano. Eu vou perder. Ih, já era. GG. Pô, ele deu mole, rapaziada. Eu tava com medo de ficar me congelar, mano. Porque eu tô muito lagado, rapaziada. Vocês não tem noção, mano. É um lag insuportável, cara. Eu mando o ataque duas horas depois e sai, cara. Chegou outro maninha ali no pv, rapaz. Eita, agora virou bagunça mesmo, hein. Boa. Já vamos tentar puxar. Já manda o Z. Maravilha. Finalizamos o meu G. Que é nice, mano. Já manda o Z. Maravilha. Já puxa. Boa. Já deu um daninho. E isso? Dei aqui pro cara ali. Mas eu já trouxe 3x3 com ele mesmo. Se o cara derrotar até é bom, mano. Olha, ligou a V4, mano. Boa. Eita, vamos. Oh, oh, Dani. Ah, GG, meu gilinho. Que eu falei pra vocês que ele nem ia aguentar, cara. Não adianta ligar V4, não, mano. Ele é muito cansado. E ele vai voltar de novo? Ih, vai voltar de novo. Caraca, rapaziada. Eu tô com a internet meio ruim, mano. Porque eu tô muito lagado, mano. Falar pra vocês, hein, cara. Ô, louco. Tem um cara aqui veloz. Olha isso, rapaziada. A velocidade do maninho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Caraca, vou falar pra vocês, hein, mano. É o The Flash. É o próprio. Não tá nem de mim que é o The Flash. Vamos parar de correr, mano. Boa, puxamos. GG, meu jerica. GG, meu jerica. Ih, não foi GG. O bicho corre, hein, rapaziada. Vou falar pra vocês, hein, cara. Olha onde o bicho já tá. Olha onde o bicho já tá, rapaziada. Vai, GG, mano. Uhul. Pronto. Agora sim, rapaziada. Caraca, o cara de... Sei lá, mano. Eu acho que esse cara não tava puro, não, hein, rapaziada. Seu velocidade aí, sei lá, hein. Olha a velocidade dele, rapaziada. De ciborgue. Olha isso, olha isso, olha isso. Ó, ó, tô tentando alcançar, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Cês viram isso? Não vai voltar, não. Nem habilitou o PvP, mano. Cara, o cara tá muito rápido, filho. Bora pro outro servidor que essa lenda aí é o The Flash. Opa, achei um PvPzinho aqui com o Manin. Tá de Shaq, vamos que vamos. Tô muito lagaro, mas não tem problema, não, ué. Ice voando? Aí é diferente, hein. E o TP pra dentro da Ice do cara? Não tem problema, não. Boa. Beleza. Pula. X e Z. Maravilha. Já manda o Z aqui, ó. Agora já puxa no X e já manda o C. Ó, isso, como que ele esquivou de ciborgue? Que mentira, né, rapaziada? Fala pra vocês, hein, cara. Ah, mano, se eu acerto essa linha ia ficar uma maravilha, rapaziada. Nossa, o TP errado, cara. Acertou? Acertou, boa. Vai tomar ali o Kombi Air pra ver que é bom. Ó o Kombi como que é bom, rapaziada. Ih, não é bom, não. Não é bom, não. Desestala, desestala. Pode desestalar. Como não é bom, não. Caraca, mano, tem como sair do alto, Ice User? Tem como você sair do alto? Beleza. Acerta? Não acertamos, cara. Beleza, acertamos de novo. Já manda o C aqui. Caraca, rapaziada. Eu não sei como que o Kobo não pegou naquela hora ali, mano. Vamos ver se tem mais alguém aqui pra vir pro VPzinho. Não, aquele maninho tá fazendo missão. Bora ver se ele volta. Vamos, vamos, rapaziada. Maninho voltou, vamos que vamos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá pegado aqui. Não acertamos. Não acertamos. Vamos pular pra dentro dele e mandar ali o X, rapaziada. A gente trava ele? Nossa, não travou, cara. Nossa, me compliquei agora, hein. Não tem problema, não. Beleza, pegou. Nossa, acertou, cara. Puxa. Beleza, já puxa e já manda o Z. Linda, meu jerica. Deu um daninho maneiro, hein. Deu um daninho maneiro. Nossa, ele segurou ali. Ah, cara, manda o acertou, mas nós não vamos alcançar ele. Não tem problema. Já pula pra cá. Já manda o X. Nossa. Ele desceu, cara. Repou aqui. Maravilha. Acertamos. Já manda aqui. X e Z pra baixo. Maravilha. E já manda o Z agora. GG, rapaziada. Nice, nice. Eita, entrou em PP comigo ali alguém, hein, rapaziada. Vou esperar ele vir pra cá, cara. Porque normalmente os caras correm lá pro castelo, tá ligado? Quando eu vou pra ali tirar PP pra aquela área ali. Vamos ver, vamos ver. Vambora, vambora, maneiro. Ok. Acertamos. Acertamos mesmo. Maravilha. Já manda ele aqui. Elevada. Já puxa, né. Tentei puxar, não deu. Não acertei também no alto. Não tem problema. Será que acerta? Não acerta. Acertamos sim. Beleza. Já manda o Z. Nossa, mano. Olha lá. Sempre tem, né. Sempre tem umas lendas, né, pra atrapalhar, rapaziada. É incrível. Sempre tem essas lendas, né, rapaziada. Vou falar pra vocês, hein, cara. Beleza. Já puxa e já manda o Z. Caraca, que mentira, cara. Mano, que PVP foi esse, cara? Eu quero entender que PVP foi esse, rapaziada. Manda a vida, portal, depois teleporta, não sei pra onde. Aí volta aqui, ó. Aí já voltou aqui, ó. Já tá aqui de novo, ó. Os caras, sei lá o que esses bichos jogam, rapaziada. Nem é PVP não, mano. Sinceramente. Não é PVP, mano. Não é... Oxi. Oxi. Aqui, aqui. Aqui já é outra lenda. Já. Ih, caraca, mano. Esse PVP tá muito louco. Não era aquele cara lá, não, mano. Esse aqui já é outro cara, mano. Pegou. Beleza. Já manda... Meu Deus, aí vem o script, rapaziada. Aí vem o script, rapaziada. GG, conseguimos derrotar ele? Foi ele ou foi o script? Não sei, mano. Só sei que ele já correu. Boa, levamos. Linda, meu relíquia. Correu, correu, correu. E no final perdeu, mano. Caraca, não dá pra entender esse maluco, não, cara. Ele, esse cara aqui. Esse cara aqui é aquele que chegou mandando vídeo da portal, tá ligado, rapaziada? E depois teleportou pra um outro lugar, voltou, atrapalhou o PVP. Muito cansado, mano. Muito cansado. Olha lá, agora não tem mais ninguém fora da safe, ó. Cadê? Aqui sai. Cadê a rapaziadinha que sai? Que tava congelando. Que tava mandando vídeo da portal. Cadê essa rapaziadinha? Ninguém sai mais, né, rapaziada? Os caras é bom, né? É, meu gelique. O vídeo vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o likezão e se inscreve no canal. Isso ajuda muito no crescimento. E também não esqueça de comentar, ser identizada pra me saber que você é um real relíquio e assistir o vídeo até aqui. Tamo junto, meu gelique.